A 46, o Mengão, o Azevedo tá bravo aqui com o Vitor Pereira, tem aqui também, olha o vacilo, recuperou o Mengão, tem a chance agora, o Colosão bateu, GOOOOOOOL! O lance marca o espalho, não tem ninguém pra jogar com ele ali, ficou na dupla marcação do Flamengo, acabou perdendo o Bola Verton, vem velocidade, ele é liso, ele corre e já avança pro campo do Bangu. Apostou, corrida ali com o Adrian, esticou o pé, o camisa 3 e o primeiro cartão amarelo, é pro Adrian, camisa 3. A gente tá com o Lohan, Lohan, parabéns, primeiro gol como profissional e também batendo um recorde, 16 anos é o gol mais rápido, mais jovem da história do Flamengo, superando o Vinícius Júnior. Como você se sente, qual foi a importância de marcar um gol e entrar na história de um time centenário como o Flamengo? Primeiramente, boa noite, muito feliz por tudo que vem acontecendo na minha vida, feliz pelo gol, mas não sei o que foi feito pelo resultado. Muito feliz, agora é trabalhar que foi o primeiro, seria o primeiro de muito gol. Imagino que seja um momento que você não vai mais esquecer, né? É, um momento que vai ficar marcado na memória, na carreira, é isso daí. Obrigado, parabéns pela marca. 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 O que mais importante é que estou retornando Me sentindo bem Espero ter daqui para frente uma sequência Para que eu possa cada vez me sentir melhor E eu acredito que a gente queira saber Se você volta para o segundo tempo também Fico feliz, cara Reconhecimento do meu trabalho, da minha dedicação É um momento difícil na minha carreira Pelas lesões Mas sempre com a cabeça levantada Que o melhor está por vir E agora eu vou conversar com o professor Para ver o que ele pensa Tenho um tempo determinado para que eu possa jogar Mas o importante é que a gente volte para o segundo tempo E consiga virar Mais um obstáculo superado E isso para mim é o mais importante Poder voltar a jogar Poder me sentir vivo novamente Porque é o que eu amo fazer Que é jogar futebol Estar dentro de campo e estar feliz Então feliz É um jogo difícil Um campo difícil para se jogar A equipe do Bangu Sabe jogar com a bola no chão Então tivemos um pouco de dificuldade no começo Mas acredito que a equipe fez uma boa partida Por ser jogadores que não estão tão acostumados A jogar esses tipos de jogos Com um pouco de pressão Acredito que eles saíram muito bem Se fosse falar quem merecia sair com o resultado positivo Sem dúvidas nenhuma Seria a nossa equipe Então saímos com crédito Enfim Importante o meu retorno Importante voltar a jogar Me sentir bem Isso aí para mim é uma vitória Cara, primeiro É um grande jogador Eu acabei Conhecendo ele ali no profissional Em alguns treinos que ele fez Já dava para ver que ele tinha uma Uma qualidade diferente E a gente fica feliz Porque quem ganha com isso é o Flamengo A equipe Tenho certeza que em breve ele estará Nos ajudando muito no profissional Um moleque com muita personalidade Com muita qualidade técnica E a gente espera que ele possa Manter a cabeça no lugar Os pés no chão Para que ele possa evoluir dia a dia E o mais breve possível Ele possa estar no profissional nos ajudando